A apreensão foi feita na tarde desta terça-feira. Um quilo de cocaína foi apreendida pela Rotan. O Cabo da Silva explica como foi a ação. A equipe Rotan estava realizando o patrulhamento a fim de coibir o tráfico de entorpecentes, sendo que chegou uma denúncia para nós que próximo a um colégio no bairro São Roque haveria um ponto de venda de entorpecentes. Diante da gravidade do fato, próximo ao colégio, a gente deu essa atenção, realizamos a abordagem de um veículo que estava chegando em uma residência Na revista pessoal desses dois indivíduos foi localizado uma porção de maconha, quase meio quilo de maconha, e uma porção de cocaína. Foi perguntado, indagado, para ele se sentir que teria mais droga dentro da residência, que eles estavam chegando em uma residência. O menor citou que teria mais alguma coisa. Então a gente adentrou essa residência. E no quarto dele, no guarda-roupa, foi localizado mais aproximadamente um quilo de cocaína, munições, e balanço de precisão. E os materiais comumente utilizados para o tráfico de entorpecentes. Foi indagado com relação à quantidade de munições que o mesmo tinha na residência. O mesmo relatou que as armas estariam de posse do seu irmão, na mesma rua. Então a equipe deslocou até a residência do seu irmão, onde foi localizado a pistola 9mm, mais um 38mm, e mais algumas munições. Diante dos fatos, foi dado o voto de prisão para ambos. A apreensão do menor e prisão do maior é encaminhada à 5ª SDP. A estimativa é de que um quilo da substância daria 35 mil reais no mercado ilegal.